O destaque do senador Marco Rogério é aqueles que forem contra, vota contra, aqueles que forem a favor, vota a favor. Aqueles que aprovam o requerimento número, item 32 e item 33, permaneçam como estão. Três contra o resto a favor, quatro contra o resto a favor. Não, aí já dá muito voto. Senhor presidente, só para deixar registrado em ata, que eu voto com requerimento fazendo constar as minhas preocupações com relação à fundamentação, o respeito aos direitos fundamentais e individuais do povo brasileiro, pela Constituição brasileira e pelas leis democráticas do país. Senhor presidente, consta em ata o meu voto contra, em razão da desobediência aos aspectos constitucionais e legais desse requerimento. Senador Heinze, também voto contra. Bem, está aprovado com os votos contrários e... Senhor presidente. Referente à quebra de sigilo de compartilhamento de informação, Zazen. É isso mesmo, então agora, hoje foram 35 requerimentos aprovados e agora vai ser quebra de sigilo, então agora tudo vai ser revelado. Isso é bom, que vai ter compartilhamento de dados. É CPI avançando. Eu sou a favor da CPI. Aqueles que defendem, você já sabe. É a militância, fiel, que está todos os dias nos grupos aí. É aquele gabinete que você já conhece. Na realidade, era uma votação genérica que tentou abrir a compartilhação de dados de todos. Que ia quebrar os dados de todos, poder invadir os dados de todos. E isso é uma coisa errada de pessoas que nem estavam com perfil para isso. Daí o Marcos Rogério deu aquela fala antes, que não foi colocada aí no vídeo, que ele foi totalmente contra isso aí. E explicou por quê. Que estava sendo genérico. Não, não é genérico. Aí depois ficou comprovado que era genérico, mas mesmo assim, como eleição maioria, conseguiram aprovar. E aí ficou o voto de indignação da bancada grovenista.